Sobre o que ocorreu hoje, eu gostaria de dizer que na República de Platão, no livro, Platão nessa obra ele dizia que é importante dividir as funções do Estado, porque quando o poder está concentrado na mão de uma só pessoa, esse homem perde a sua virtude. E o poder concentrado, por esse motivo, pode trazer um problema para ele. Poder concentrado, mas hoje, José, Platão disse isso lá, antes de Cristo, não vale hoje. Na filosofia nós costumamos dizer que depois de Sócrates, Platão e Aristóteles, só houve repetições. Todo mundo só repete o que eles disseram, é atual, Platão. O poder concentrado pode estar no oba-oba, pode estar no vai, 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 mas o poder dividido pode ser como foi acontecer hoje. Cuidado. Alerta. O que aconteceu hoje aqui foi um sinal de que o que John Locke dizia, o poder legislativo é soberano. Ele já dizia isso. Ele dizia, e ele é um dos defensores, John Locke, ele falava que existia três poderes. O executivo, que executa o que o legislativo permite. E o federativo, que articulava as políticas dos Estados. Mas, dentre esses, o legislativo, e aqui fica os parabéns para os vereadores, pelas posições cada um defendendo, e também dos que defenderam as políticas. É plausível a defesa, principalmente no momento que nós estamos passando. Seria incoerente de nossa parte, como legislativo, fecharmos os olhos e dizer, não tem problema fechar a Secretaria da Mulher. É coerente. Ah, nós não vamos atender. Eu sei que o executivo não vai trazer essas informações. Mas, às vezes, aí fora, nos corredores, dizem assim, dependendo da posição que tiver, o vereador não vai ser atendido. Não é de hoje. Os nossos tempos não permitem isso. E eu sei que não haverá isso. Tal a circunstância que nós temos aqui.